Transcrição e Legendas Pedro Negri O cara do jetpack não tá com duas intenções Ah, oi, pessoal da emboscada Onde foi seu amigo? Ninguém vai falar nada Talvez vocês não consigam me ouvir com esse barulho dos jetpacks Jetpacks da hora, pessoal Onde eu arranjo um? Deixa eu adivinhar Eles caíram de um caminhão, não foi? Sabe, em vez de roubar tudo Vocês podiam tentar fazer suas próprias coisas É muito mais gratificante emocionalmente Talvez assim não ficassem bravos o tempo todo Vai me por cima, seu pulso! Pode pegar mais nenhum dos nossos Estrago, velho! Já tá se divertindo? Ei, ei, ei! Chega mais perto! Duvido! Isso é só uma dúvida ou tá querendo apos... Tá Isso é feio? Não Mas seria de coisa se fosse... Mas seria de coisa se fosse... Você tá bem? Sim... 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 Há quanto tempo? Pra quem você trabalha? Ele trabalha pro Hammerhead E cadê o Hammerhead? Opa, calma! A gente pode, tipo, ir tomar um café e contar as novidades como pessoas normais? Ah, aliás, adorei seu treco voador novo Conte tudo o que você sabe É, eu falo muito melhor com armas na cara Você tem três segundos Só abaixem as armas Um Vai ser assim mesmo? Dois Seis Nove 11 mais 7 Três Sable, você parece meio estressada Vamos fazer uma respiração pra relaxar? Inspira, expira, 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 expira Onde encontro o Hammerhead? Eu queria saber Mas se a gente parar de se bater, talvez a gente possa trabalhar juntos Juntos? Nunca O que eu fiz de errado? Peraí, você andou ouvindo o podcast do Jameson? Você é suportalente ao protetor dessa cidade Mas ainda assim deixou esse Hammerhead roubar todas as minhas armas e suprimentos Eu não deixei nada Eu tô tentando evitar que ele roube suas coisas Então, saí do mal Muito mal Ai, que pesado Ai, você não tá errado Maldito O que aconteceu? Achei que fosse dos meus sinos Eu sou boa no que faço Mas eu não sou um mocinho Falha de comunicação, eu acho O que aconteceu com me agradeça ficando vivo? Tchau O que aconteceu com você? Obrigado.